Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, boa noite, boa noite, olha que tecido, como é que vocês estão? Bom, deixa eu ir me organizando por aqui, bom sábado, bom sábado, oi Rose, boa noite, boa noite meninas, boa noite costureiras, boa noite costureiros, boa noite todo mundo, queria muito fazer aula com você, obrigado, 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 em breve, quem sabe em breve, tá? Já tem curso online, pra quem quiser fazer aula comigo, tá Vanusa? A Vanusa colocou aqui, ó, a Vanusia colocou aqui, gente, ontem sexta-feira eu acabei não conseguindo fazer a live, ontem uma correria só, mas hoje tô por aqui novamente, um bom sábado pra vocês, deixa eu saber como é que vocês estão, como é que tá as coisas por aí, eu tô aqui organizando meu ateliê, organizando tudo, eu vou tentar fazer uma livezinha, será que hoje a gente consegue produzir alguma peça? Gente, dá só uma olhada, como que tá o meu ateliê hoje? Uma bagunça daquele jeito, uma produção de encomenda muito, muito grande, tá? Queria aprender a costurar, a Rose colocou aqui, Rose, eu vou escolher o tecido aqui hoje pra fazer uma peça, tá? Bem bacana, e muita gente perguntando a mim no direct, né? Porque ontem a gente não conseguiu fazer a nossa live, que prazer participar dessa live, obrigado Silvia, obrigado todo mundo que tá por aqui, obrigado também, deixa eu ver, deixa eu saber de qual cidade vocês estão? Hoje a gente tem molde aqui, separado por tudo que é lugar, então eu vou começar a organizar aqui as minhas modelagens, mostrar pra vocês que essa semana foi uma semana bem produtiva, Graças a Deus a gente que aqui no ateliê conseguiu produzir muito, mas muito mesmo, principalmente uma quantidade de pedido absurda de modelagem Gente, essa semana pra quem tava fazendo a encomenda das modelagens, essa semana a gente bateu o recorde aqui, tá? O tanto que a gente vendeu essa semana aqui foi incrível, muita gente solicitando as modelagens, garantindo as modelagens e... Aí eu tô doido pra cortar uma peça hoje junto com vocês, organizando as coisas por aqui, tentar alinhando aqui cada molde no seu lugar E aí, já nesse preparativo de muita coisa Tem um modelo de saia que gostaria que você ensinasse, manda pra mim no direct, de repente eu posso conseguir encaixar na minha produção de conteúdo, tá? Pessoal de Diadema, São Paulo, deixa eu mandar um beijo pra vocês Pessoal de Minas Gerais também, eu tô por aqui fazendo a organização das minhas modelagens Eu tô organizando a minha ombreira de molde aqui agora, pra ir lá pra mesa cortar mais material, tá? Então hoje aqui, ó, fazendo a organização das peças, o pessoal lá do Espírito Santo também Pessoal de Feira de Santana, o pessoal aqui tudo comentando E aí, amanhã, domingo, eu tava bem de fazer uma camisa bem legal também na live hoje Vamos costurar? Já que ontem a gente não conseguiu dar uma paradinha, a gente pode dar uma parada hoje Né? Tô com bastante modelagem aqui organizando as coisas Pra gente dar continuidade Que tal fazer um vestido hoje? O que é que vocês acham da gente fazer um vestido? Vestido infantil também Vestido infantil, calça adulta O que é que vocês querem produzir hoje junto comigo? Pra passar as dicas aqui pra vocês Pessoal dando parabéns aqui, obrigado Pelo carinho, Eliane, obrigado Muito boa noite pra todo mundo que tá aqui Gente, deixa eu mostrar aqui o ateliê Hoje Final de semana, uma correria só Uma semana bem produtiva E ó, hoje não tem uma máquina que tá desocupada As máquinas hoje tudo ocupada com tecido Porque essa semana foi uma semana muito puxada Uma semana de uma demanda de produção imensa Graças a Deus A gente produziu muito, muita encomenda disso aqui, ó Mas muita encomenda mesmo, tá? E aí, vamos escolher um molde pra gente fazer hoje? Tá? Adoro vestidos E aí, será que dá pra gente fazer vestido hoje? Pessoal lá do... É... Boa noite, sou de Maceió Um beijo pra galera lá de Maceió Saia longa Eita, eu tenho um molde de saia longa Se vocês quiserem, eu pego ali pra gente fazer Que tal? O que é que vocês acham? Eu tenho um molde de saia longa ali Tá? Gostei da ideia de fazer saia De repente a gente pode fazer Tem um molde de saia sereia Molde de saia longa Deixa eu ver aqui onde tá a minha modelagem De saia longa Saia longa, saia longa Saia sereia Já achei aqui, ó Modelagem de saia sereia Pra gente costurar Ainda fico perdido em ordenar os tamanhos Você poderia me dar uma dica? Dou sim Com toda certeza, tá? E aqui, ó Tem uma modelagem da saia longa também Que já tá aqui na mão Tudo certinha E o pessoal tá querendo vestido Será que é vestido? Eu tenho uma modelagem de meu vestido aqui Que ele é lindo, tá? Dá pra gente produzir um vestido belíssimo Com ele também E pra quem tá aqui, ó Deixa eu só mostrar pra vocês A quantidade de pedido De modelagem que tem aqui Que a gente vai enviar tudo segunda-feira, gente Ó Uma quantidade imensa de modelagem Muita gente garantindo as modelagens E aí a gente tá produzindo Pra enviar tudo na segunda-feira aqui com vocês Bora produzir vestido? O que é que vocês acham Da gente produzir um vestido bem fácil? Chamise também Dá pra gente produzir chamise E... Bora lá O que é que vocês querem produzir? Tem a gente que produz calça Produz saia Fazer o vestido? Tem gente aqui pedindo fazer o vestido Fazer o vestido? Que tal fazer aquele vestido Com aquela modelagem bem simples Que eu mostro lá Eu quero comprar os moldes Como faço? Manda pra mim um oi no direct Que eu vou te mandar Todas as informações Tá bom? Pode me mandar um oi no direct Que assim que terminar a live aqui Eu vou e respondo todo mundo de volta Tá? Com toda certeza Deixa eu pegar a modelagem do vestido Que... Pessoal Vestido, vestido, vestido Eita, mas hoje o vestido tá ganhando Tá na frente, viu? E aí, vamos lá Vou separar um tecido bem legal aqui Pra gente fazer A modelagem Fazer o corte e a costura do vestido Deixa eu tentar achar um tecido bonito aqui Pra gente fazer Tá? Vestido com saia rodada Todo mundo pedindo vestido Hoje Será que é porque é sábado, gente? A galera pedindo vestido pra gente fazer? Então Eu acho que dá Pra gente fazer um vestido bem massa Eu vou começar a desocupar as máquinas aqui Pra gente ir produzir o vestido Johnny Eu tenho medo de fazer modelagem Porque eu tenho medo De colocar o tecido a perder Gente Pra quem... A Malu colocou aqui Pra quem tem medo De colocar o tecido a perder Pra quem tem medo de perder o tecido O que é que eu indico pra vocês? Compre a modelagem E aí Vocês precisam sempre fazer o investimento Com a modelagem correta, tá? E isso aí dá muito certo Pra quem tá chegando agora na live Deixa eu dar aqui Uma excelente boa noite pra vocês Pra todo mundo que tá chegando Tá? Uma boa noite pra todo mundo que está aqui Com toda certeza E aqui Vamos lá Aqui a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho Tá? Deixa eu alinhar por aqui Tô tentando separar aqui O material Pra gente deixar tudo bem alinhadinho E aí a gente começar a nossa produção Da nossa peça Muita gente pedindo aqui pra fazer Vestido Vestido, chamise Será que a gente faz chamise? O que é que vocês acham? A gente faz o vestido Faz a chamise O que é que vocês me dizem aqui? Vamos lá Deixa eu seguir por aqui, tá? Procurando um tecido bem legal E aí eu vou mostrar a modelagem A minha grade de moldes de vestido Ela já tá aqui na mão Ó, o pessoal pedindo chamise também pra fazer Então tá aqui certinho O vestido é vazio Vestido A vestida Então tá bom A gente vai fazer um vestido bem legal A gente vai fazer um vestido simples Tá? Mas um vestido bem assertivo Pra gente poder Seguir aqui os trabalhos da noite Eu vou apresentar A modelagem do vestido, tá? Esse tecido aqui Tá lindo? Esse rosa, ó Amei esse rosa Será que dá pra fazer com ele, gente? Com esse tecido rosa? O que é que vocês acham? Chamise O pessoal pedindo chamise aqui pra fazer Será que a gente faz o que? Vestido ou chamise? Muita gente pedindo vestido Eu queria fazer vestido em tecido plano Pra mostrar pra vocês também Que dá pra fazer em malha Ou em vestido plano É a lei de tá lá em Surubim Um beijo pra galera lá de Surubim também Pra todo mundo que tá lá Acompanhando Surubim Que é uma terra de muita confecção Surubim tem crescido demais Se eu vim pra cá Pra gente A cor desse Tá linda essa cor aqui, tá? Tá linda E aí deixa eu mostrar pra vocês Esse é o molde do vestido Esse aqui é o molde Que também tá disponível pra venda, tá? Ele já vai assim, ó Tamanho P A gente tem Aí já vai tudo separadinho Tamanho P Tamanho M Tamanho G Tá? A gente já disponibiliza a grade já Certinha assim Pra venda Vamos lá Pessoal de Natal Também tá por aqui Lindo, lindo Que tecido Lindo Que tecido é Esse aqui é um crepe, tá? Pessoal Vê que tecido bonito E aí O que é que a gente faz? Será que a gente faz o vestido? Eu gostei de fazer o vestido Com isso aqui Bora fazer um vestido? Eu gostei da ideia Da gente fazer um vestido Em tecido plano Então Eu vou organizar aqui Minha mesa Tá? Deixa eu organizar aqui A minha mesa Porque esses últimos Três dias Foi de muita chuva Modelos de molde Aqui a gente tem Grado de short Tá? Disponível pra venda Aí a gente tem aqui Camisa de botão Modelagem de camisa de botão Tá aqui Modelagem de camisa de botão Pra você ver Aí modelagem de vestido Tá aqui Modelagem de vestido secretária A gente já tem prontinho Modelagem aqui também De camisa básica De manga A gente tem também A modelagem já prontinha Tá? Pra quem quer saber Como faz Pra comprar os moldes Me manda um oi No direct Que eu vou falar com você Assim que a gente Terminar a live Tá certo? Aqui ó A blusa de moletom Casaco moletom A gente tem aqui Também molde Já prontinho Tá? A molde de vestido Também desse modelinho De vestido aqui Que eu gosto demais De trabalhar com ele Tá certo? Então Pra quem tava perguntando As modelagens Eu tô mostrando aqui Sá sereia Que a gente tem Tem molde de biquíni Molde de baby doll Que a gente tem aqui Molde de baby doll Já tudo prontinho Molde de camisola Molde de camiseta Molde de leg Calça de alfaiataria Bermuda de alfaiataria A gente tem Toda essa grada De modelagem aqui Já disponível Tá? Pra você entender Faz uma live Passa a parte de chamise Vou fazer uma live Lá no meu canal No YouTube Tá? Hoje eu acho que Eu vou fazer aquele vestido Ali que vocês estão pedindo Eu gostei demais E essa demanda aqui Essa produção inteira Aqui na sala É tudo modelagem Que a gente tá Já destinando Pra entregar Segunda-feira Então tudo isso aqui É pedido Tá? Muita gente já garante Dos moldes A gente manda pro Brasil inteiro Então pra quem quer Fazer a compra dos moldes É só me chamar por aqui Eu vou procurar O meu viés Meu viés roxinho Que eu vou fazer Aquele vestido de tecido Que eu gostei Aqui com vocês E vou dar umas dicas Bem legais Pra gente fazer ele Tá? O tamanho dos moldes A gente faz o tamanho PMG GG E também o tamanho Plus size A gente faz Todos os tamanhos E a gente deixa disponível Pra velha Tá bom? Aqui ó O tecido E bora fazer o vestido O que é que vocês acham? Vestido Chamise Acho que o vestido Foi o que ganhou aqui Muita gente pedindo vestido Pra fazer Muita, muita gente mesmo Pessoal lá de Bizerros Também Mandar um abraço É Meu Deus Como eu queria que você fosse De minha cidade Pra eu fazer esse curso Com você Obrigado Adnan É O vestido Tá ótimo Então a gente vai fazer o vestido Tá? Vou pegar o suporte Deixa eu ver onde aqui tá O meu suporte Vou pegar o suporte E aí a gente já vai Pra costura da peça Tá? Vou fazer um vestido Bem simples aqui Pra vocês entenderem E ver como que fica interessante A criação dele Então de maneira Bem simples Bem fácil A gente consegue fazer ele Todo certinho E aí ó Também tem molde Dessa peça aqui ó Eu tenho um molde Desse vestido aqui também Já nesse tamanho certinho Vou tirar ele daqui Esse vestido aqui ó Ele tá dentro do meu curso O Descomplicando a Costura Tá? Então esse vestido aqui ó Ele faz parte do meu curso Também Tá bom? Esse vestido aqui Tá disponível Não só esse Mas muitos outros vestidos Também Tá disponível Dentro do meu curso De corte e costura Tá bom? E aí O pessoal que voltou Fazer o vestido Muita gente Pediu aqui Então vamos lá Tô pegando aqui o suporte Pra gente ir lá pra baixo E aí a gente vai fazer A produção da nossa peça Tá? Do nosso vestido Vou fazer o vestido Um corte bem simples Pra quem é iniciante Pra quem tem alguma dificuldade De fazer Eu vou mostrar pra vocês aqui Na prática como faz Pra fazer essa peça Pra quem tá perguntando De onde eu sou Eu sou de Limoeiro Pernambuco E eu também Tenho o curso online Tá pessoal? Pra quem quer informação É só Mandar Aqui O nome desse vestido Qual o nome desse vestido No curso Se eu não tô enganado É vestido Frente única Tá? Eu acho que é isso Ou é o vestido De moda festa Eu não lembro bem Porque são 14 vestidos São 12 vestidos Que tá lá Você já desfez uma roupa E refez outras Várias vezes Várias vezes Várias e várias vezes Isso aí é a coisa Mais normal do mundo Um costureiro Desmanchar uma roupa E fazer outra Tá? Pessoal aqui Sou pernambucana Muita gente aqui Deixa eu apoiar aqui O suporte Não é que eu tô sozinho Aqui Deixa eu vir aqui Apoiar o suporte Pra gente fazer A live E aí eu vou pendurar Aqui bem direitinho E a gente vai Interagir bastante E produzir bastante Hoje Tá bom? Então deixa eu Alinhar Deixar aqui o suporte E aqui Prendendo Aqui tudo certinho Pessoal Boa noite Quero fazer presencial Presencial Atualmente Eu estou com o curso Em três cidades Presencial Na minha cidade Eu vou demorar Um pouco Tá por aqui ainda Mas vamos lá Eu sei muito pouco Costurar E não sei nada Eu aprendi Eu não sei nada Eu aprenderei No seu curso Com certeza Pode ter certeza Muita gente Tá lá no meu curso Aprendendo muito Do zero Ensino lá do zero E aí vamos lá Vou fazer um vestido Pra quem tem dificuldade De costura Eu vou fazer Hoje um vestido Com vocês Bem simples A modelagem É simples O corte É simples E a costura Também é muito Simples E aí Vocês aqui Vão me dizer Eu vou até Me atrever Aqui a fazer O vestido De uma modelagem Bem bacana Pra você ver O acabamento Que a gente Vai fazer Nele Tá Vamos lá Eu vou apresentar O molde Molde do vestido Deixa eu localizar Aqui O que eu coloquei Molde do vestido Tá aqui Na minha mesa Molde do vestido Já vendo ele Prontinho Aqui ó Tamanho G Já vai certinho Tamanho M E o tamanho P Eu vou fazer A modelagem Aqui no tamanho M Tá bom Você costurar Mas não sei cortar Gente Quem não sabe cortar Precisa fazer Um investimento Em modelagens Tá Pra quem tem Dúvida no corte Você pode fazer Um investimento Na modelagem Você vai conseguir Ter mais êxito O tecido A gente vai usar Esse tecido de crepe Eu achei linda a cor O que é que vocês acharam Dá só uma olhada Na cor O que é que vocês acharam Da cor desse material Aqui Achei perfeito A cor dele Perfeito Perfeito Aqui ó Pessoal Cadê o Lucas O Lucas já largou Gente O Lucas já largou O Marquinho já largou Só ficou aqui no ateliê Pra falar um pouquinho Com vocês Esse fogo Você tá lindo Tá gente Eu quero fazer um vestido Com ele O que é que vocês acham Vamos lá Deixa eu achar A minha grande modelagem Pra vocês terem uma noção A gente vende o molde Deixa eu achar A minha matriz Eu vou levar A minha matriz Matriz da modelagem Do vestido Matriz de calça Matriz do vestido Aqui ó Essa modelagem aqui É de calça Pra quem tava perguntando Também Isso aqui é calça Pantalona Tá Vou mostrar aqui Pra vocês Vou colocar logo Ali embaixo também E bora partir Para O corte da peça Tá Então eu vou pegar aqui O meu tamanho M Tamanho G Tamanho P E aqui o tamanho M Vou fazer o tamanho M Tá aqui o molde do vestido Essa é a modelagem O vestido A gente já vem do molde Já no tamanho certinho Já pronto pra cortar Um vestido longo Tá Um vestido super longo Na verdade A gente vende Os moldes Já em tamanho real Já com molde De costura Tudinho Você vende só os moldes Vendemos sim Tá Me manda um oi No direct Que assim que terminar a live Eu chamo vocês Tá Então tá aqui ó E aí pra vocês Entender A gente faz o seguinte Quando a gente Vendo os moldes Eu vendo todos eles Já a grade certinho Aqui ó Tamanho P Tamanho M Tamanho G Tamanho GG O G1 O G2 E o G3 Essa grade aqui De vestido Ela já vai prontinha 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 Tá E o tecido Que eu vou fazer Aqui É Canga de praia Eu uso muito Aqui Cambraia bordada Tá É um tecido Que é campeão Aqui ó Cambraia bordada Pra quem quer fazer Uma canga de praia Bem bonita Use esse tecido Aqui ó Cambraia bordada É perfeito E eu amo Esse trabalhado aqui ó Amo 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 Tá Perfeito Pra quem quer saber O valor dos moldes A Joelma Me manda um oi No direct Tá Joelma Que eu vou te responder Assim que a gente Terminar a live E O valor dos moldes Eu vou passar Pra vocês Tudo certinho Tá bom Então esse tecido Tá lindo também Cambraia bordada Bora fazer o corte Da peça Deixa eu ver Quantos metros Eu tenho aqui De tecido Tá Um metro Dois metros E vinte É o que eu tenho aqui Então eu tô usando Um crepe Esse crepe Na cor fúcsia Bem simples Aqui pra fazer o corte Eu vou Posicionar Na minha mesa Como você pode ver Eu vou alinhar aqui ó Você vendo os moldes avulso Depende da quantidade Manda pra mim Um oi Tá certo Fabiana E aí A gente vende Pra quem tá perguntando Os moldes Eu sempre vou mandar Pra você Um número no whatsapp Tá Porque É o mestre no braço Tá Eu vou mandar pra vocês Um número no whatsapp Porque por lá A gente consegue fazer o atendimento E vocês passam pra gente Qual é a necessidade Da modelagem Que você tem Tem gente que só quer comprar calça Tem gente que só quer comprar blusa Tem gente que só quer comprar o casal Tá E assim sucessivamente De acordo com a necessidade De vocês A gente vai Passando aqui Tá bom Então aqui eu tenho 2 metros e 20 de tecido 2 metros e 20 Tecido e duas larguras Então aqui eu vou dobrar Esse vestido aqui Vai ficar show Viu Show de verdade Então eu vou dobrar aqui um E vou dobrar em dois Tá Vou dobrar aqui Em duas partes Dobrei em dois Posicionei na mesa E agora eu vou dobrar Em quatro Vou dobrar o vestido aqui Em quatro partes O tecido Tá bom Quatro partes Dobrei de um lado Dobrei aqui do outro E aí a gente vai fazer O corte da peça Tecido posicionado Todo certinho aqui Vou pegar a minha modelagem Tá aqui o molde Todo trabalho que eu vou ter É posicionar o molde Em cima da malha Aqui ó Em cima do tecido Você vê que ele já casa Certinho E aí eu já venho E já faço O corte da peça Tá Eu vou pegar uma tesoura Pra você ver aqui ó Já fica já o molde Já certinho Em cima da peça Então aqui eu posiciono E aqui eu já corto Dessa maneira Bem fácil Deixa eu ir aqui ó Ô professor Cheguei agora na live Pra quem chegou agora na live Temos 144 pessoas Eu tô mostrando A praticidade Das modelagens Que a gente tem Então Constantemente Eu tô por aqui Mostrando pra vocês Como fazer um investimento certo Como ter um retorno bacana Do material E aqui ó A gente tá fazendo Um vestido Dessa vez Em tecido plano Com a modelagem Já bem simples Essa modelagem aqui Já tem toda a margem De costura dela E pra quem quer comprar Essa modelagem É só me mandar Um oi no direct Que eu consigo responder A vocês Eu vou pegar Minha tesoura Eu acho que eu deixei Minha tesoura boa Lá no estúdio Tá E fora aquela modelagem Aqui A gente tem Todas essas modelagens Aqui ó Tá certo A gente tem Todas essas modelagens Aqui E muitas outras Disponível Pra venda Pegar minha tesoura Minha pequena tesoura Que eu gosto De trabalhar com ela Vou passar uma dica Gente Invistam em tesoura De alfaiate Tá Tesoura de alfaiate É perfeita Essa tesoura aqui Então eu tenho Dos dois tamanhos Tenho uma tesoura maior E tenho uma tesoura Menor Tá A altura do vestido Ele tem um metro e meio De altura Tá Eu acho que é isso Um metro e meio De altura Bora pro corte Tá aqui ó 150 pessoas na live Como faço Pra adquirir os moldes É Leonice Me manda um direct E eu por lá Eu vou te responder Tá bom Quem me mandar um direct Hoje Eu mesmo vou responder Vocês Estudinho pelo vídeo Tá E vou mandar aqui Pra Pra vocês Tudo A resposta Tudo certinha Tá Já vi o whatsapp Tá Leonice Eu vou mandar Me manda um oi No direct Quando terminar a live Eu entro em contato Contigo E aí eu mesmo Respondo vocês Estudinho Tá bom É Eu costuro Será que eu consigo Aprender a costurar roupa Com toda certeza Gente Quem costura Quem faz costura criativa Quem faz roupa Com certeza Consegue produzir Tranquilo 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 Não sai ninguém Na live Deixa eu só pegar o celular Pra gente cortar Isso aqui Pra mim puder Acompanhar vocês Tá Bora lá Aqui Bora pro corte Bora pro corte Corta a peça Pessoal Quando a gente tem um molde Fica bem mais fácil Aqui Modelagem já posta Então eu venho aqui Risco 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 Tudo certinho Desço Trago aqui Tudo certo Bora fazer assim Eu vou combinar Com o pessoal Que tá aqui na live E daí Tu já pode Passar no link De marcos Tá certo A gente vai fazer assim Pessoal Pra quem quer Saber sobre as modelagens Eu vou Vocês podem mandar Um oi no direct E por lá A gente já vai mandar O contato Com o whatsapp Tá bom Então aqui Bora fazer O corte da peça O desenho Com a modelagem Fica bem simples Risquei O molde Vira aqui E bora cortar Cortei a minha peça Gente Vê como fica fácil Trabalhar com o molde Tá Cortei a peça Já tudo certinho Pela minha modelagem Aqui quando eu abrir O meu vestido Basicamente Já tá pronto Tá Eu vou mostrar aqui Com o molde Fica bem mais fácil Aqui eu já tiro a peça Já prontinha O corte todo único Tá Já fica bem mais fácil Cortei aqui o vestido Vou cortar o forro Quero fazer ele forrado Tá Esse tecido Esse tecido tem Alguma elasticidade Tem um pouco de elasticidade E ele dá um caimento Muito bom Já já eu mostro pra vocês Tá certo Então Pra o pessoal Que já tá mandando Oi no direct Eu já combinei com os meninos Da produção aqui Então a gente já vai passar O link do whatsapp Do Marcos E aí vocês já podem Falar com ele E eles já vão fazendo O atendimento Depois da live Quem tiver nos direct Lá também Eu vou responder Pra vocês Tudo certinho Tá Então aqui ó Vou cortar o forro Da peça Que é importante Aqui ó De um lado E agora eu vou cortar O forro da peça Aqui pra você ver Fazer essa peça Forrada Pra ser Bem fácil Pra gente Pegar o giz Deixa eu achar aqui O giz Tirar o forro Tá Aqui ó De um lado De outro Aqui E eu deixo Cortar o forro Da minha peça Tirei aqui E vou tirar aqui também Do outro lado Forro tirado Aqui eu já tenho O molde do vestido Já prontinho Aqui ó Aqui eu já tenho O molde do vestido Já prontinho Acho que dá pra ver Um pouquinho do caimento Eu não tenho tanta cintura não Mas aqui a gente já consegue Acompanhar Um pouco do caimento dele E aqui ele tá perfeito Ó Aqui eu já tenho A fluidez da peça Que ela é bem fluida E aqui eu vou marcar ele Com um detalhe De um cinto Uma faixinha Alguma coisa Do tipo Tá bom Então aqui já tá Prontinho comigo Vou Pegar O molde do vestido Tá Tem molde de biquíni Tem o molde de biquíni também Tá bom Então aqui ó Tecido E aqui A outra parte do tecido Vou pegar O forrinho E bora Bora costurar Molde na mão Tecido Cortado E agora a gente vai Pra costura Tá Bora pra costura Pra quem tá aqui Os moldes Você entrega Números individuais Ou somente a grade Depende do pedido Tá Tem pedido Que a gente consegue Fazer A distribuição Da peça Por completo Tá bom Então vai depender Muito do Da quantidade De pedido Mas manda um oi No direct Que a gente consegue Fazer Não eu não vou fazer Na pinça Eu vou fazer No corte Mais fluido Bem mais fácil O corte dele Já é um decote Canoa Ele já tem Um apoio Do corte Pela própria peça Então vai dar Um bom resultado Eu não vou trabalhar Com pinça nele Não Tá Vou deixar ele fluido Se você trabalhar Com crepe Ou com algum Viscolinho Marmolinho Ele vai ficar Perfeito Tá bom E aqui ó Ali eu coloquei Eu comprei Só os maldizemes Então Tem gente que faz O pedido aí Com certeza Eu só pego a guia De pedido E faço acompanhamento Mas É só mandar um oi Aí que a gente Consegue atender Vocês tudo certinho E aqui Eu vou produzir Esse vestido Quase todo Só na máquina reta Tá Só na máquina De costura reta Eu vou produzir Quase todo aqui Vou posicionar Vou posicionar Ligar Ligar Minha máquina Trocar a linha Pegar aqui Um tom de linha Legal Chegue próximo Pra gente fazer E aí Acho que aqui Tá tudo certinho Pessoal Vocês conseguem ver Bem daí Deixa eu botar Mais pra perto Aqui Pra gente Alinhando As curiosidades Isso aqui Eu consigo ver Todinha O molde G Veste 46 O GG Tá O GG Ele veste O 46 Uma outra dica Pra eu passar Pra você É que a minha Modelagem Ela é um pouco Maior do que A modelagem Do 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 Mercado comum Vai costurar Só na reta Vou passar Ele todo Primeiro na reta E depois Pra overlock Tá Bora lá Aqui Quero mostrar Umas técnicas Bem interessantes Aqui pra vocês Vou fechar Aqui Encher Essa bobina Aqui embaixo Tá com linha escura Já Vou deixar Só a linha A linha rosa Na parte de cima Bora fazer A costura Da peça Posicionar Aqui a linha E aí A gente já Vai para A nossa costura Vamos lá Veste Por cima Sem zíper Sim O corte Dele é mais fluido Ele pode passar Sem zíper Tranquilo Se quiser Você pode Trabalhar Detalhes De fazer Abertura De botão De fazer Feixe Nas costas Enfim Você é que Decide A parte Que quer Fazer A situação Do vestido Quem decide Aqui A questão Do zíper Se quiser Colocar A questão Do feixe No botão Também Entendeu Então Assim Sucessivamente Mas pode Costurar Só na overlock Se for Só malha Dá para Fazer Só na overlock Como é que Eu vou Trabalhar Num tecido Então Vou optar Por fazer Na reta Também Então Aqui Fechei Logo Minhas bobinas De linha rosa Vai ficar Um serviço Bem feito Aqui Alinhar Deixa eu encher Aqui minhas bobinas Enquanto eu vou Conversando Com vocês Se está Perguntando A graça A graça Está perguntando Aqui Tem o tamanho Plus size O meu G Veste o tamanho 44 Tá Na máquina Doméstica Eu consigo fazer Consegue sim Com toda certeza Na máquina Doméstica A gente tem Uma certa Limitação Mas tem peças Que a gente Consegue produzir Tranquilamente Tranquilamente Ok Pronto, enchi a minha linha todinha Bora lá para a costura, tá? Trabalho com conceitos e ajustes de roupa Mas está na hora de começar a cortar a modelagem Eu não consigo fazer de jeito nenhum Porque morro de medo Luciene, investe nos moldes É o que eu tenho para dizer, tá? Para quem está perguntando a questão do valor dos moldes O que é que a gente vai fazer? Manda um olho direto O pessoal da equipe já está respondendo Então a gente vai passar para vocês no WhatsApp Uma lista Depois dessa lista A gente vai seguindo e te passando Quais tipos de modelagem a gente tem Tamanho e tudo, tá? Primeiro, manda um olho direto Porque por lá a gente te manda um WhatsApp Tudo certinho, tá bom? Então aqui, ó Linha colocada Bora para a costura Gostei da máquina Ela é linda Essa máquina que eu estou trabalhando com ela É uma máquina de overlock Costura reta industrial, tá? Para quem tem medo de costurar De cortar as peças A gente só perde o medo cortando, tá? Isso aí só perde o medo cortando Aqui, ó Bora começar a fazer a costura Vou colocar aqui o tecido para ficar mais fácil para vocês Aqui está o meu vestido E aqui está a parte do forro, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer É costurar toda a parte do forro aqui E desavessar para fazer um bom acabamento Então, vou vir na minha máquina Vou alinhar Vou seguir aqui fazendo a minha costura Dessa maneira Lembrando que eu vou fazer aqui a costura do vestido Todo forrado Para ficar mais fácil O acabamento Tanto de um lado quanto de outro Passei aqui um de um lado Vou passar aqui Na parte de cima Aqui também a costura E agora eu vou passar a costura aqui do lado Vou passar a costura aqui Na outra parte da cava, tá? Boa noite, Johnny Adoro seus vídeos Mas tenho medo de cortar o tecido A grande maioria das pessoas Que estão aqui Tem medo de cortar o tecido Por isso que eu mostro os moldes, tá? A gente vem do molde Porque o molde auxilia demais Na produção Principalmente para quem tem medo de cortar o tecido E para quem já colocou muito tecido a perder Só para saber Quem está aqui, tá? Já colocou algum tecido a perder no corte Fala aí para mim Aqui, ó A dica Eu vou fazer os piques aqui em volta Da minha peça Passei a costura aqui Eu cortei todas as brechinhas, ó Tá certo? Você vende os moldes? Vendo sim, tá? Jaqueline Manda um oi para mim no direct Que a gente vende as modelagens sim, tá? Para quem está chegando aqui na live De 166 pessoas Acompanhando a gente por aqui no Instagram 166 costureiras Então eu estou fazendo aqui Um vestido bem simples Esse vestido, por exemplo Tem um casamento para ir Tá? Então compra um tecido Que dê um bom caimento Põe o molde em cima Corta Vai para a máquina Costura Questão de minutos A sua peça está pronta, ó Aqui eu já costurei O forro e a peça Bora desaversar aqui, ó Aqui eu já desavecei Olha o nível do acabamento Que já fica Aqui, ó Só para você entender Olha o nível do acabamento Que já fica aqui O forro Já todo certinho Tá certo? Então aqui, ó Já fica já Perfeito O enquadramento da gente aqui Tá? Vou voltar aqui de novo Para fazer mais uns piques Em direção A minha costura Para ficar bem alinhadinho Tá? Viscose fica bom Com toda certeza Com toda certeza A tesoura que eu estou trabalhando É a tesoura de alfaiato Tá, pessoal? A tesoura que eu estou trabalhando com ela É a tesoura de alfaiato Para quem está perguntando aqui na live Cortei aqui tudo certinho Uau Bora fazer aqui, ó Bora desaversar, tá? E aqui No desavesso Eu já vou fazer A prendida do ombro aqui Tá? Eu vou costurar aqui em cima Ó Já vou costurar aqui Para fazer o acabamento Trago aqui Alinho Costuro Vou costurar o outro ombro Tá? Aqui já certinho E aí eu vou engomar essa peça, tá? Sempre dou essa dica de fazer o engoma Aqui, ó Só para você entender o caimento Bora ver o caimento do vestido E o acabamento como está ficando Primeira parte feita Tá aqui, ó A peça já prontinha Dá só uma olhada No acabamento aqui da cava Como que fica Tá certo, ó A cava já tem uma boa queda Já tudo certinho E aqui, ó Aqui eu já tenho Uma boa queda E uma boa projeção Do corte da minha peça Fez isso aqui O que é que eu vou fazer? Vou lá na minha máquina de estampa Vou ligar ela E eu vou engomar esse material, tá? Então aqui eu vou engomar ele Vou ligar aqui Minha máquina de estampa A minha preça Liguei Daqui a pouquinho Eu volto para a minha preça E aí A gente já Faz a parte aqui, tá? Vamos lá É... Onde a gente compra Esse tipo de tesouro? Na internet Você procura tesouro de alfaiato E aí dá muito certo, tá? É... Seus moldes São em PDF ou físico? Não Meus moldes são físicos Eu tenho em PDF Mas O que mais vende É esse aqui, ó Molde físico Pra quem tá chegando aqui na live E tá perguntando Sobre os moldes Enquanto a minha máquina esquenta ali Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que tão chegando agora, tá? Os moldes Nós vendemos Todos eles Físico assim, ó Já no tamanho Certinho Já com toda a grade E pra quem tá acompanhando aqui Deixa eu mostrar Só pra você ver A quantidade de modelagem Que tem aqui Que a gente vai entregar Segunda-feira, ó Dá só uma olhada nessa mesa Todinha projetada aqui Com molde Molde ali Molde aqui também Só esses últimos três dias Foram mais de quarenta pessoas Pedindo as modelagens nossas, tá? E a gente já manda Tudo no tamanho real Tudo pra Tudo no correio Tudo certinho Tudo bonitinho, tá bom? E aí tem molde de vestido Molde de Calça, pantalona Que a gente tem também Tem molde de short E alfaiataria Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Tá bom? Deixa eu fazer aqui A outra parte do vestido Pra gente Ir alinhando Enquanto a máquina esquenta ali Eu vou fazer aqui A segunda parte do vestido, tá? Como faz pra comprar Né? E as medidas Os moldes Ele tem As grades no tamanho PMG E outros vão Do trinta e quatro Ao quarenta e quatro A gente tem os tamanhos Plus size também Toda modelagem Já tem margem de costura Tá certo? Tudo certinho E aqui é o Elvis Tem grupo no WhatsApp? Tem sim, Elvis Me manda um oi no direct Tá bom? Que por lá a gente responde Tudo certinho Se o ateliê é próprio Ou pronto Eu tenho um ateliê Uma escola de costura, gente Eu dou aula de corte e costura também Eu tenho uma escola de costura, tá? Quando frio Seria bom pijama longo Você tem? Tenho também Tenho pijama Tenho um baby doll Tenho camisola Tá? Vou fazer umas lives só Desse material De roupa de dormir Tá? Vou fazer uma live só Do material da roupa do Duny Essa camiseta aqui mesmo Hoje eu fiz bem rapidinho Ó Tá? Bem rapidinho Peguei aqui Cortei Fiz pelo molde No instante Costurei Fiz na costura reta Só costura reta Já matei aqui a peça Já fiz tudo certinho O tecido que eu estou utilizando aqui É um crepe Tá bom? Bora fazer a costura Da segunda parte da peça Segunda parte da peça Então eu vou pegar aqui O vestido Vou posicionar E já vou aqui Fazer a costura Tá? Vou aplicar o forro Bora aplicar o forro do vestido Novamente Aqui eu vou alinhar Deixa eu colocar aqui Para vocês verem Tá? Tudo ok É Boa noite Você vende roupa pronta? Não Eu não vendo roupa pronta Gente Eu dou aula de corte e costura E eu vendo Modelagens E eu tenho curso online Chamado Descomplicando a costura Tá? Eu também tenho curso online Tá bom? Então aqui ó Boa noite Você vende roupa pronta? Já respondi aqui Bora lá Seguindo aqui novamente O recorte Fazer aqui ó A costura Junto ao forro Alinho Vou fazer aqui novamente A outra costura aqui em cima Vou descer com ele Novamente aqui Vou seguindo Até a parte de baixo Do outro ombro E aqui eu já costurei O segundo Tudo certinho ó Você vende cursos De costura Eu tenho um curso Chamado Descomplicando a costura Tá? Qual é a peça de hoje? Cheguei agora Cristina Hoje a gente está fazendo Vestido em tecido plano Tá? Utilizando a modelagem Bem simples De uma fácil compreensão E já já a peça está pronta Tá certo? E já já eu vou mostrar aqui Pra vocês o resultado Hoje a gente está fazendo Vestido Um vestido aqui Que dá tranquilamente Pra você fazer De todas as cores Tá? Estampado também E é uma peça Clichê Tá certo gente? É uma peça Clichê É... Que você consegue Produzir Pra qualquer situação Desde um Passeio No domingo à tarde Até Um vestido Bem alinhado Pra casamento Com essa modelagem Aqui Você consegue Fazer tranquilamente Então aqui ó Eu vou fazer O recorte Tudo certinho Agora eu vou Embutir Vou embutir Este material Um no outro Tá? Poder entender Aqui certinho Embutir as costuras Então vamos lá Aqui eu vou Embutir Um ombro Com o outro É É bater as costuras Engomar os tecidos É bater a costura No ferro Tá? É engomar No ferro Normal Eu vou bater A costura ali Só porque eu gosto Que fica um acabamento Bem legal Os moldes Vem com foto Pra sabermos Qual é o modelo A grande maioria Dos moldes Ele tem um vídeo Explicativo Tá? A gente tem um vídeo Explicativo E ele é bem simples O molde é muito simples De você compreender Até porque Já vai tudo Escrito direitinho O que é freto O que é costa O que é manga Então vai ficar O que é margem de elástico Então fica muito fácil Pra você interpretar A modelagem Tá? Não tem complicação Nenhuma não Tá? É bem fácil mesmo De você compreender Você vai deixar O vídeo salvo Acho que eu vou deixar O vídeo salvo Tá bom? Vamos lá aqui Fechar o ombro Lembrando que Toda a projeção Da costura desse vestido Partiu Da modelagem Que a gente tem ali Tá certo? Então aqui Alinhei Agora eu vou desavessar A minha peça Pra você ver E vou engomar Ela ali Tá? Só pra dar um bom caimento Na peça Só pra ficar legal Aqui eu já projetei Meu vestido Basicamente aqui Que já tá feito Deixa eu mostrar aqui Pra você ver Fiz ele Todo forradinho Tá aqui a estrutura De ombro a ombro Deixa eu mostrar aqui A parte da frente Num caimento Vai ficar perfeito Tá? Aqui já tá prontinho Prontinho E aí pra ficar Mais interessante Eu vou engomar Ele ali agora Tá? Eu vou passar ele ali Na prensa Eu vou chapar ele ali Ficou perfeito Aqui o molde Tá? Vamos lá Pra quem Tá perguntando O que é engomar Aqui na minha cidade Engomar É passar a prensa Tá aqui Vou só passar a prensa Nele pra poder Bater as costuras E ficar Bem alinhado Aqui Tudo bem direitinho Deixa eu projetá-lo Organizar aqui em cima Organizar a forma Aqui embaixo Alinhar ali a costura Alinhar aqui A peça E agora eu vou bater E agora eu vou bater aqui Pra gente ver Tá? Eu vou bater a costura Eu vou prensar aqui Pra deixar tudo bem Bem bacana Os piques Servem pra desvirar Tá certo? Aqui ó Quando eu bato A costura Da minha peça Ela fica bem Engomadinha assim Tá bem quente Mas ela fica Bem engomadinha Aqui ó Tá? Então eu bato Pra poder ela ficar Com a costura Batida na parte Do ombro E na parte Do decote Aqui também Eu vou engomar Lembrando Que se você tiver Ferro de passar Você pode fazer No ferro Sem problema Aqui eu passo Só pra poder ter Esse mecanismo Aqui melhor Pra o acabamento Então aqui Eu vou alinhar Produzi-lo E chapar aqui A costura Tá? De um lado E de outro Deixa eu ver Aqui A costura Do ombro Ficou embutida Deixei embutida A costura Do ombro Só um minutinho Que eu já mostro O resultado Eu tô só chapando Aqui A costura A prensa Pra ficar bem bacana No acabamento Tá? Quando a gente Passa a prensa Aqui Tá quente Aí a costura Vai ficar bem Embutidinha Aqui Tá vendo? A costura Ficou toda embutida Tá? Vou prensar O outro lado Bem simples Esse vestidinho Aqui ficou Questão de minutos O vestido Aqui tá pronto Vou prensar Ele Novamente E depois Já vou fechar Depois daqui Eu já vou fechar Minha peça Fazer os detalhes De acabamento Que eu quiser Colocar nela Se eu quiser Deixar a fenda Eu deixo Tá? Como embutir os ombros Eu vou deixar A live salva Porque eu mostro Aqui pra vocês Tá? Vou deixar salva Aqui É Ensina como fazer A costura embutida Do ombro Vou mostrar Bem direitinho Pra vocês Tá bom? Então deixa eu ver aqui A live de hoje É só pra mostrar A praticidade do molde Tá gente? A live de hoje É só pra mostrar Pra vocês Como que é fácil Trabalhar com a modelagem Máquina pronta Vou voltar pra lá Pra fechar Tá aqui ó Vou fechar O vestido agora Bora fechar aqui O vestido Já tá prontinho Feitinho aqui De um lado E de outro Então eu vou fechar A minha peça Tá? Dica Para fechar a peça Gente Aqui ó Pra fechar a peça Eu tenho uma dica Bem legal Tá? Fechando a peça Eu igualo A costura aqui ó Igualzinha Uma pra lá E uma pra cá Trago na minha máquina Fecho toda a lateral Do meu vestido Vou fechar todinho aqui A lateral dele Bem fácil E já já eu mostro o resultado ali No manequim Pra gente ver aqui ó De um lado De outro Aqui eu já vou Fechar minha peça Fechei o vestido Até embaixo Vou dar uma dica Excelente aqui Na parte do ombro Pra não ficar Saindo Do lugar Vou colocar aqui Minha linha E aqui vai ser o seguinte A dica tá? Já que eu fechei aqui ó Aqui eu vou Ajustar Deixa eu alinhar aqui a câmera Tá? Isso aqui ó Perfeito Isso agora sim Aqui ó Já que eu fechei Agora eu vou Deitar aqui esse material Eu vou passar uma costura aqui ó Prendendo Isso aqui pra ele não sair Tá bom? Então bora aqui ó Vou fechar aqui a lateral Perfeito Quando eu Desavessar Assim vai ficar A parte de baixo Da minha costura ó Toda embutida Tá vendo aqui que legal? Aqui ó Perfeito tá? Bora fechar O outro lado aqui Da peça Fechar o outro lado Da peça Bem legal aqui também Bora fechar O outro lado Da peça Dica aqui ó Você já pode Igualar a costura Aqui você vai Segurar e vai Deitar aqui ó Ó Você já vai fechar Já com Forro Segurando já O próprio tecido Forro aqui ó Já passa uma costura Tá? Aqui ó Alinho Costuro Vou alinhar Vou alinhar até a parte Baixa agora E vou seguindo A minha costura Até no final Feito Essa costura Chama-se Costura inglesa Isso Que é aquela costura Embutida Tá? Deixa eu subir aqui Pra gente ver o resultado Isso Agora aqui Tá beleza Que eu consigo mostrar Tudo certinho Gente Já fiz Costurei Vou desavessar aqui Tá? Você faz molde de saia De blusa Assim Pra candomblé Faça o sim Me manda um oi Patrícia Inclusive Vou mandar um pedido Enorme pro Rio de Janeiro Essa semana Gostaria muito Participar De suas aulas presenciais Quais são os dias E horários E turmas Os outros Passar tudinho Aqui Deixa eu desavessar Aqui o vestido Vê que corte Perfeito Que ele fica Aqui Perfeito Perfeito Ficou aqui Perfeito Perfeito Aqui o caimento E aí Eu vou trabalhar Aqui Eu vou colocar Essa peça Lá No No manequim Vamos ver como ele fica No manequim Eu vou pegar aqui As modelagens Pra poder mostrar De onde foi Que saiu o modelo Tá? Parece fácil Mas é fácil Gente A costura Não é esse bicho De sete cabeças Que todo mundo Pensa que é não Tem a forma Da gente Mostrar a costura Com uma outra visão Tá? A gente consegue sim Eu vou até tirar Só pra quem tá aqui Eu vou tirar Uma faixinha Aqui desse tecido Eu vou tirar Uma faixa Só pra fazer Uma marcação Na cintura do vestido Só pra você entender Tá? Vou pegar aqui Um alfinete Vou pôr aqui Na minha camisa E eu vou lá Pra sala ali Pra mostrar pra vocês O resultado Tá? Na modelagem E o caimento Que ela ficou Tá bom? Então bora Sobrando lá Isso Essa parte Inteira Aqui é o meu ateliê De produção E aqui também O doolos Presenciais Tá? Então a gente tá Reorganizando aqui As turmas E agora Eu vou trazer Pra cá E vou tentar Organizar aqui O modelo Deixa eu pegar Um manequim Tem um manequim aqui Mas eu acho Que ele é pequeno Acho que ele não vai dar Um caimento Tão legal O valor dos moldes Me manda um olho Direto Que eu já passo Aqui Dá pra colocar manga Dá sim Pra colocar manga Tranquilamente Deixa eu pegar Um manequim Manequim Fui buscar O meu manequim Aqui pra colocar Vou colocar o vestido Pra gente ver O resultado Como vai ficar Tá bom? Deixa eu ver Um apoio Vou tentar Ver um apoio Aqui pra colocar O manequim Acho que aqui Ficaria bem legal O apoio Da gente colocar Deixa eu só pegar Um apoio Pra colocar O celular Vou colocar O celular Vou colocar O manequim E vou mostrar Pra vocês O resultado Completo Tá? Pra gente acompanhar Só um minuto Vamos lá Só um minutinho Aqui Vou tirar Aqui Tá? Pra poder Enquadrar Aqui o manequim Só um minutinho Colocar aqui O suporte Pra poder Passar Aqui Pra vocês E aí Eu já mostro O resultado De como ficou A peça Completa Isso Alinha aqui O celular Assim mesmo Tô sozinho Aqui E a gente Tem que ir Se virando Isso Acho que aqui Tá beleza Posicionar O manequim Posicionar O celular Acho que aqui Tá legal Acho que aqui Dá pra todo mundo Ver Isso Baixar aqui O manequim Deixa eu ver Essa altura Deixa eu baixar Mais a altura Aqui Tá beleza Ok O manequim Posicionado Modelagem Prontinho Aqui Vou Sobre Pra gente Ver o caimento Tá? Vamos lá Aqui Ó Fiz o tamanho G Que é um tamanho Um pouco maior Do que O meu manequim Tá? Aqui é só pra gente Ver o caimento A vestibilidade Da peça Como ela fica E aqui ó Só pra você entender Aqui eu deixei ele bem maior Do que o próprio manequim Você pode observar Que ele tá bem mais largo Do que o manequim Eu deixei ele num tamanho Maior O manequim que eu tenho É um tamanho M Mas aqui só pra você entender Como que comporta A modelagem Como que a modelagem Fica Vamos lá Se eu comprar Os moldes No cartão Você manda o link Mando sim Com toda certeza Beleza Vamos lá Aqui ó Uma faixinha Só pra gente Fazer a marcação Só pra fazer Aqui a marcação Da peça Vou alinhar Aqui A minha vestimenta Essa aqui É a vestibilidade Do molde Lembrando Que eu fiz um molde Maior do que o meu manequim Mas esse aqui Foi o resultado Tá O meu molde Meu manequim Ele era tamanho P E eu fiz o tamanho G Tá Ele ficou bem maior Do que o tamanho comum dele Tá certo Mas aqui ó Eu vou alinhando Todas as preguinhas Aqui Dessa maneira Aí ele tem uma Uma dica bem legal Que eu gosto de fazer Que é utilizar Um pregão assim ó Na frente Tanto de um lado Quanto do outro Vou fazer aqui É uma dica de De vestibilidade Também na peça Ó Deixa eu alinhar aqui O corto Tá Lembrando que Se você fizer um tecido Mais Mais molinho O caimento dele Ainda vai ser melhor Tá bom Esse vestido aqui Ele é um vestido Bem básico Bem básico Dá pra você usar Em diversas situações Se ele for feito Em malha Ele vai ficar perfeito Um detalhe legal Aqui ó Deixa eu mostrar Essa vestibilidade Aqui do ombro Esse ombro a ombro Aqui que veste Perfeito Tá Lembrando que Eu fiz um molde maior Eu fiz no tamanho G Mas aqui tá O resultado E aí Pra quem tá perguntando Sobre a questão Das modelagens A gente vende ela No tamanho Separado Tamanho PMG Venda grade completa Tá É Posso usar o mesmo molde No alinhamento A parte de cima Pode sim Com toda certeza Agora eu vou responder Algumas dúvidas Aqui pra vocês Tá Gente ó Deixa eu soltar ele aqui Só pra você ver Ele solto Também Caimento dele mais solto Ele fica aqui Tá Ele fica feito um batom Então também ele dá Um caimento muito bonito Aqui ó Pra quem gosta De utilizar um tecido No vestido Uma peça mais turda Mais solta Tá certo Lembrando que Com essa base aqui Eu posso fazer o que Com essa base aqui Eu posso fazer Em cambraia Posso fazer Em malha Posso fazer Em neoprime Posso fazer Em viscose Eu posso fazer aqui Em várias situações Tá bom Vem quantos moldes Vamos lá A grade completa A gente vende assim ó O tamanho P O tamanho M E o tamanho G Deixa eu organizar aqui E se for o caso A gente também tem O tamanho plus size Tá Então tá aqui ó Toda essa grade aqui A gente já vende ela No tamanho real Com margem de costura Inclusa E aí não só Essa peça Mas também Todas as outras Tá Pra quem perguntou Se tem zíper Nas costas Eu não trabalho Com zíper Eu deixei um vestido Com caimento Mais fluido Tá Pra poder você Ter a possibilidade De usar ele Ou como batom Que muita gente Ama essa modelagem Tá certo Ou aí Você pode trabalhar O zíper Você pode fazer A questão do decote Um pouco menor Daqui vai depender Muito Da sua criatividade Tá certo O modelo desse vestido É um modelo De corte único Que eu chamo Tá Aqui ó É um modelo De corte único A gente já disponibiliza A grade já certinha Aqui no tamanho E aí também A gente faz A situação Pra quem quer Fazer a compra O que é que a gente Vai fazer Tem muita gente Perguntando aqui Pra quem quer comprar Vou mostrar detalhes Aqui ó Ó que lindo Que fica A costura dessa peça Tá Toda embutida O acabamento Já todo prensadinho Tudo certinho E aí Fora o vestido Vou colocar ele Pra ali um pouco Agora Agora eu vou mostrar Os moldes Pra quem tá me perguntando Sobre os moldes Eu vou mostrar aqui Pra vocês E Eu vou pegar Algumas peças prontas Tá Que eu vou mostrar também Quais são as peças prontas Como ela fica E a questão Da modelagem em si Então aqui eu tenho A modelagem Dessa camisa Que eu fiz ela Na última live Eu vou mostrar aqui Pra você Tá O molde de moletom Você tem? Tenho também Cadê meu moletom? Vou até pegar ele aqui Pra mostrar pra vocês O molde do moletom Também Tá aqui Eu vou mostrar Três peças Pra finalizar a live Aqui eu vou mostrar Três peças Pra gente ver Tá bom? Quem me pediu O molde do moletom Eu vou provar aqui Pra você ver também Então aqui Vamos lá Eu vou mostrar A peça E o molde Tá? Pra vocês irem Acompanhando Junto comigo Primeiro Vamos lá Eu vou mostrar Pra vocês Essa bermudinha aqui Eu acho linda Perfeita A modelagem dela Ela tá lá embaixo Também A modelagem dela Não tá aqui Deixa eu pegar O molde dela Vocês querem ver O molde aqui? Tá? Eu vou mostrar aqui Pra vocês verem Enquanto isso Esse casaco de moletom Aqui eu mostrei Já ele várias vezes Muita gente pergunta Se ele tem Tem casaco de moletom? Tem Deixa eu vestir aqui Pra você ver Tá? Tem pijama infantil? Tem também Tá certo? Tem também Vou colocar aqui Esse casaco Por exemplo Vou pegar a modelagem dele Vou mostrar aqui Pra vocês Casaco de moletom Vou achar ele Na bolinha Tá? Casaco de moletom Cadê você? Aqui tá feito Casaco de moletom 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 Aqui Essa é a modelagem E esse é o casaco Esse é o casaco E essa é a modelagem A gente já manda Ela já prontinha Inclusive aqui tem No Instagram Tem a live Que eu mostrei Fazendo esse casaco Lá embaixo Tá? Só vocês irem no feed E olharem aqui Tá bom? Então tá aqui O molde desse casaco Tá na mão Vou tirar aqui Pra vocês verem Vou mostrar A camisa de botão Que eu fiz Na última live Também Que ficou perfeita Tá? Fijão infantil É só me mandar Um oi no direct Que eu vou mandar Pra você A gente fez aqui Na última live Eu fiz essa camisa Que foi um xodó Todo mundo Amou essa camisa Daqui Amou de verdade Eu também amei A vestibilidade dela Eu vou colocar aqui Vou mostrar pra vocês Como que ficou Vou mostrar a modelagem Tá? Tá aqui ó A live dessa camisa Também tá aqui No feed Tá pessoal? Tá aqui ó De um lado A Vera colocou aqui Vi todos os vídeos Tá? Qual o valor do casaco De moletom? Manda um oi pra mim No direct Que eu vou te passar O valor por lá Eu vou responder vocês Tá bom? Aqui ó A blusa ficou linda Eu fiz essa blusa também A modelagem dela Vai o tamanho PMG Já tá aqui ó Separadinha Tem a live aqui também Tá? Então ficou perfeito Camisa aí Pra quem tá chegando O São João Camisa de chita É o meu xodó Amo de verdade Tá feitinha aqui E tudo certo Vamos lá Pessoal Por que que eu faço Essas lives aqui? Eu faço as lives Pra mostrar A funcionalidade Do molde Tá certo? Principalmente Pra atender A necessidade De que muita gente Que tá aqui Tem essa dificuldade Então muita gente Fica me pedindo Professor Como é que a gente faz Pra melhorar o corte? Como é que a gente faz Pra perder o medo? Como é que a gente faz Pra isso? Pra aquilo? Aquilo outro? Então eu vou passando Vou instruindo Vou mostrando Os resultados Pra vocês verem Passo a passo E aí eu vou mostrando Sempre as novidades Tá? Semana que vem Eu vou mostrar muito Sobre Baby doll Camisola As calças pantalonas Também eu tenho aqui Pra mostrar pra vocês E aí eu vou passando Cada uma das peças De pouquinho Em pouquinho Tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou encerrar a live Já já Eu vou responder Todo mundo que tá aqui No direct Tá? Pra quem tem Dúvidas Sobre Sobre a grade De modelagem Um beijo Um beijo Um beijo pra todo mundo A live de hoje A gente mostrou aqui Ó O molde desse vestido Que é um vestido Mais reto Tá? É um vestido Que ele serve também Como um vestido batom Né? Que muita gente utiliza Que é aquele vestido Também que tem um corte Um pouco da cafta E eu acho lindo Esse corte Daqui Tá? Mostrei a técnica dele Mostrei o casaco Mostrei as blusas E mostrei Essa situação toda Então Informação Vocês Tem muitas Quer saber O valor das modelagens Me chama no direct Por lá Eu vou mandar O contato Tá? Vou mandar o contato No whatsapp E pelo whatsapp Eu consigo atender Todo mundo Tá bom? Um beijo pra vocês Obrigado Vou deixar a live salvo Pra você acompanhar Todo o passo a passo E adoro Tá por aqui Conversando com vocês E aí falando E esclarecendo as dúvidas Do tecido Eu utilizei um crepe Gente, ó Eu utilizei um crepe Babi aqui Ele ficou com esse caimento Meio que de boneca Eu adorei aqui O caimento dele Tá bom? Então vamos lá Eu vou responder Beijo pra todo mundo Obrigado Bom sábado Bom domingo Pra quem tá A primeira vez na live aqui A Selly Souza Que tá chegando Seja muito bem-vinda Por aqui você acompanha Muito conteúdo De corte e costura Obrigado Pelos 244 mil Iscritos também Iscritos não, né? Seguidores aqui Lá no meu canal No YouTube Eu tenho 155 mil pessoas Escritas também Aprendendo corte e costura E pra você que quer se tornar Aluna do meu curso De corte e costura Também É só me mandar um direct Que por lá A gente vai te atender Tá? Deus abençoe Vou lá pra caixinha do direct Agora responder Todo mundo Tchau 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 Tchau